Olá amigos, para quem me conhece ainda, eu sou da Vida Cereza, estou aqui agora em Juazeiro do Norte, mais precisamente de frente à Basílica Santuária de Nossa Senhora das Dois, para a antepenuta da festa de irmã Maria da Padoeira de Nossa Senhora das Dois, que é a Padoeira aqui de Juazeiro do Norte, que a festa começou no último domingo, dia 28 de agosto, e termina no dia 15 deste mês de setembro, ou seja, na quinta-feira. E hoje, e a estar mais uma vez, é um privilégio de eu estar aqui novamente, na terra tão abençoada do Padre César, e como eu estou fazendo algumas fotos da festa, principalmente da missa, daqui a pouco essas fotos que a gente está postando no Facebook, principalmente da celebração. Eu também vou fazer uns pequenos vídeos sobre a missa e tudo o que eu faço, então fiquem ligados que esse especial Romaria 2016, que é uma sala das oz aqui em Juazeiro do Norte. para o programa Romaria 2016, que é um especial do canal CBS em Juazeiro, para vocês. Fiquem ligados!